Se você queria o seu minuto de fama, vamos dizer, a sua horinha de fama, você teve. Se você é crente, problema seu. Se você é ateu, problema seu. Se você é espirituoso, o problema é seu. Só o que não pode faltar é o respeito entre um e outro. Se você é crente, respeite aquele que não é. Se você é ateu, respeite aquele que é religioso. Mas o que a gente viu nesse carnaval? Um tremendo desrespeito. Desrespeito às pessoas que realmente creem no Senhor Jesus. Porque o que fizeram no carnaval, um momento de, vamos dizer assim, de deslumbre para eles. Porque eles queriam mostrar que Jesus perdeu. Se você prefere pular o carnaval em vez de ir para uma igreja, isso é a sua escolha. Gente, eu creio que a maioria das pessoas viram aí o que passou nesse carnaval, né? Que foi o comentário entre todas as escolas de samba, apesar que eu não assisti nenhum, mas esse veio chegar até aqui, aonde eu moro. E eu achei um ato tão, vamos dizer assim, uma ser vergonhice tão grande, que isso não deixaria de ser comentado. Deixa eu só te falar. Eu tenho um marido que considera-se ateu. Sim, ele se considera ateu. Mas nem por isso ele falta o respeito com a minha pessoa, eu, considerada cristã. E eu muito menos com ele, por ele não acreditar em nada. E nós vivemos numa casa em harmonia, apesar que ele vive um no mundo e eu em outro. Mas nem por isso nenhum de nós dois vamos pegar a faca e ficar um no canto do outro, querendo se matar para mostrar quem é o melhor ou que você acredita ou não. Não, existe o respeito. E isso é para aquelas pessoas que merecem respeito. E eu acredito sim que Deus merece o respeito das pessoas. Agora o que fizeram aí é uma tremenda ser vergonhice. Ainda querem dizer que é obra de arte. Agora eu vou perguntar para aquelas pessoas que concordam com isso. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Eu pergunto para aquelas pessoas que concordam e se consideram cristã. Consideram sim que creem em alguma divindade. Você não pode servir a dois senhores. Então qual é o senhor que você está servindo? Porque a Bíblia é muito clara em dizer. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Mas se você faz parte disso e aceita isso como uma cultura. Então eu acho que você já tem a resposta certa. E eu não te julgo por isso. Porque tem muitas religiões aí, tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa. Que sim, que adoram ao diabo. Isso é uma escolha sua. Mas nem por isso você pode faltar ao respeito aquelas pessoas que acreditam em Deus. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Desde o começo Deus é visto como o pai das luzes e o diabo como o pai das trevas. Quando acontece alguma catástrofe, ninguém, ninguém coloca a culpa no diabo. Só perguntam aonde está Deus. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não protegeu? Por que Deus não estava lá para ajudar? E aí querem colocar a culpa disso em Deus. Mas se as pessoas que concordam com esse tipo de ser vergonhice que passa aí na TV. Elas querem cobrar o que de Deus? Porque eu acredito sim que Deus vira as costas para esses tipos de pessoas. E entrega a mercê. Porque Deus também diz em sua palavra que ele entrega aos seus próprios desejos. Então é os seus desejos carnais? É os seus desejos de profanar a palavra de Deus? Profanar o filho de Deus? Deus entrega. E quando acontece esse tipo de coisa, não vai querer pedir satisfação de Deus não. Aí você diz para mim, é, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas continua lendo aí o resto do versículo. Deus é amor, Deus é justiça. Na palavra de Deus também diz que ele é um Deus vingativo e zela pelos seus. Então, você é dele para ele te zelar? Para ele te guardar? Para ele te cobrir com o sangue dele? Onde já se viu, gente, ter uma falta de respeito dessa daí, menina? Nem aqui no país onde eu vivo, que é um país liberado para tudo. As pessoas não andam fazendo esse tipo de ser vergonhice por aí, não. Aí você imagina aqui comigo, Deus olhando do céu, as pessoas difamando o seu único filho, que foi entregue por amor desses tipos de pessoas também, porque assim como Deus me ama, ama essas pessoas também. E as pessoas avacalhando, brincando com a palavra de Deus, fazendo o que acha que, ah, não tem nada a ver. Deixa eu só te contar, já ouviu aquele ditado que nada a ver? De nada a ver o inferno está cheio? Pois é, você acreditando ou não, isso é um problema tanto seu como meu. Eu acredito. Eu acredito que existe céu, eu acredito que existe inferno. Agora, deixa eu te falar aqui. Muitas pessoas podem estar dizendo, assim como o meu marido também diz, ah, isso é uma coisa de fantasia, perdendo tempo, o tempo que você estava aí enfiado dentro de uma igreja, você poderia estar aqui se divertindo com a gente. Isso é uma escolha que cada um faz. Eu fiz a minha escolha de não estar nessa muvuca, eu fiz a minha escolha de servir a Deus. Agora, se você me pergunta, como muitos me perguntam, e se não existia um Deus? E se isso só for um conto de fadas? Você vai ter perdido o seu tempo? Sim, eu vou ter perdido o meu tempo, o tempo que eu poderia estar por aí avacalhando, bebendo, acabando com o templo do Espírito Santo, né? Acabando com o meu corpo, me prostituindo. Oh, quantas coisas eu iria estar perdendo, né? Ah, perdendo muito mais o dízimo, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que o dízimo a gente dá para os pastores. Eu posso até perder muitas coisas. Agora eu te pergunto, e se existir mesmo o céu? E se existir mesmo o Deus? O que você perderia? Porque a palavra de Deus diz que há coisas no céu que os olhos nunca viram, que nunca passou pela nossa mente. Então, eu acho que eu prefiro perder essas coisas daqui da Terra, do que perder muitas coisas que eu poderia alcançar, como a paz eterna, galardão, estar com o meu Salvador lá no céu, viver uma vida de paz e harmonia, receber a coroa da vida. Ah, vamos ver o que mais que eu poderia, né? Se existir mesmo. Ah, Deus diz que todos serão recompensados, né? Agora, vamos dar só uma olhadinha para aqueles que não acreditam, né? Se existir mesmo, né? O que diz na Bíblia? Lago de fogo, viverão com demônio, né? Viverão queimando 24 horas, de lá não haverá mais escapamento, de lá não haverá mais perdão nem misericórdia. Muita gente diz que, ah, não, prefiro no inferno, porque vai lá, vai ter uma festinha assim, vai ter uma festa dos demônios, porque a Bíblia também diz lá em Apocalipse que será lançado no lago de fogo o diabo e os seus anjos e todos aqueles que o servem. Então, meu amor, eu acho que sim, existe mesmo alguma coisa após a morte que eu prefiro acreditar que exista e não viver essa vida aqui de, sabe, de prazer. Eu prefiro ficar com essa, sabe, me agarrar com Jesus. Agora, o que eu quero terminar nesse vídeo aqui, Deus, ele não precisa ser defendido, mas a minha liberdade de expressão, eu posso dizer sim, que essa ser vergonhice não pode continuar. Que as pessoas que não acreditam, por favor, pelo menos respeite aqueles que acreditam. Existem, sim, muitos evangélicos, cristãos, que também não gostam de respeitar aqueles que não acreditam. Tem que também aprender. Todos vivemos num mundo só. Todos estão aqui e ainda não existe outro planeta pra que possam se mudar pra lá. Então, todo mundo tem que viver em harmonia e respeito, respeitar cada um a sua religião. Agora, fazer uma ser vergonhice desse aí no carnaval, deveria existir uma lei pra proibir essas coisas. Tem que haver uma maneira, sim, uma lei que proíba esses tipos de ser vergonhice brincando com as coisas que as pessoas acreditam, sim, e tem respeito como eu tenho respeito pelo meu Deus, que eu acredito, sim, que Jesus morreu por mim na cruz. Tá bom? Esse era o meu recado de hoje. Espero que as pessoas ponham a mão na consciência e vejam que nem tudo é arte. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que, sim, ter respeito um pelos outros, tanto como na forma de pensar e tanto como na forma de agir. Se você queria esse seu momentinho, viu, escola de samba, você teve o seu momento. Mas eu acho que, no final das contas, quem vai estar mais acima? O diabo ou Jesus, que aí, na filmagem, foi derrotado? De uma coisa, todos nós sabemos. Jesus venceu na cruz e está ao lado do Senhor. olhando essas baboseiras aí que vocês fazem, achando que estão vencendo o nome de Cristo. Porque não há nenhum nome sobre o nome do nosso Senhor. Música 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 Música